Mateusinho De Russo Não dá Não dá Às vezes que dá Não dá Tô precisando é do carinho da surtada Não abandono por nada E senta como ninguém Que tá comigo e não reclama da noitada Ela que baludo massa Será que igual ela tem Eu de pião, sentido ao Rio de Janeiro Eu que vou no passageiro Ela toca a caminhada E se as coisas tenta parar pra ver Igual se tem algum berro Ela não vai parar no carro Tem um mocó, casal maloca que eu falar Uma parceira mil graus pro crime perfeito Responsa daquele jeito E não visa só o din-din É porque ela é muito mais que bunda e preto Resposta, tô precisando Conta um pouquinho desse carinho eu tô Tô precisando é do carinho da surtada Não abandono por nada E senta como ninguém Que tá comigo e não reclama da noitada Ela que baludo massa Será que igual ela tem Eu de pião, sentido ao Rio de Janeiro Eu que vou no passageiro Ela toca a caminhada E se as coisas tenta parar pra ver Igual se tem algum berro Ela não vai parar no carro Tem um mocó, casal maloca que eu falar Uma parceira mil graus pro crime perfeito Responsa daquele jeito E não visa só o din-din É porque ela é muito mais que bunda e preto Responsa, tô precisando De um pouquinho desse carinho eu tô Eu tô Me diz quem não precisa Xe Russo não dá Não dá Mateuzinho Ae, Mateuzinho É, às vezes que dá Tchau, tchau